O primeiro jogo, o Botafogo amassou o São Paulo no Newton Santos. Primeiro jogo das quartas e finais da Libertadores em 2024, mas agora o segundo jogo. São Paulo quer evitar o pior dentro de casa, que é tentar surpreender o Botafogo. Subildia tenta uma nova estratégia para tentar surpreender o poderoso, glorioso. Tenta pela primeira vez disputar uma final de Libertadores. Pela primeira vez conquistar esse título tão sonhado, a glória eterna. As análises do confronto, créditos ao Seleção 2, Sport TV. O senso é que o Botafogo atropelou o São Paulo no primeiro tempo, amassou o São Paulo e por uma casualidade ele não fez gol. Por isso, as pessoas projetam o que o São Paulo vai fazer de diferente, já que todo mundo espera o mesmo Botafogo hoje à noite no Morumbis. O Paulo vai ter que jogar, né? Jogou no primeiro tempo, que conseguiu melhorar no segundo tempo, quando o Subildia mudou o sistema, né? Que os três zagueiros, entre aspas, funcionou e não funcionou, né? Porque teve muita pressão em cima deles. Principalmente dos laterais de São Paulo, por conta da conduta, do comportamento do Botafogo. O Botafogo joga assim, jogando aqui no Rio de Janeiro e lá em São Paulo vai sair para o jogo também. Acho que o São Paulo tem que mudar a conduta. Vai ter que atacar mais, vai ter que se expor. E aí vai ver como é que vai estar o equilíbrio da equipe. São Paulo não vive um grande momento, apesar do bom resultado obtido aqui no Rio de Janeiro, empate. Mas é um jogo que está totalmente em aberto. O São Paulo tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque do Botafogo. Você também vê assim, Lino, quem tem que fazer algo diferente é o São Paulo hoje à noite no Morumbis? Eu estou muito, assim, na expectativa de entender como é que os treinadores vão começar o jogo. Eu não sei se o São Paulo vai com três zagueiros. A ideia dos três zagueiros não é ruim até para soltar também, né? Mas foi ruim, né? Não, mas para soltar o time, ela não é ruim. Se você soltar a Rafinha, se soltar o Wellington, se você tiver esse jogador... Mas o Rafinha e o Wellington, por característica, eles não são tão ofensivos, né? Não são os jogadores que chegam com frequência à linha de fundo de São Paulo. Mas o Rafinha vai poder trabalhar por dentro e ter um pouco mais de controle. Esse é um jogo para o São Paulo ter controle. Você não pode atacar de qualquer maneira, você não pode botar a bola na área de qualquer maneira, você não pode arriscar demais, você tem que trabalhar o tempo inteiro com bola segura. Porque se você erra um passe por dentro, se você mete uma bola na área de qualquer maneira, o Botafogo te contra-ataca. E a saída do Botafogo é muito forte. Então, você ter controle espacial é o mais importante para o São Paulo. Não é a quantidade de oportunidades, não é amassar o Botafogo. Até que o São Paulo não tem time para isso, para amassar o Botafogo. É um jogo para você temperar, para ter calma. Eu não descartaria manter os três zagueiros, não. É muito louco pensar o São Paulo, né? Porque, para mim, assim, eu até falei isso em algum outro momento, ele é um time coletivamente bom, mas individualmente os jogadores não chegam junto. É um time bem treinado, de boas ideias, de boas ações, mas, assim, aquele papo de o coletivo bem organizado, individual, prevalece, no São Paulo não tem acontecido. Eu acho que, vou repetir o que eu já disse, eu acho que falta os jogadores do São Paulo chamarem um pouco mais a responsabilidade desse time. responsabilidades individuais, porque é um time que se comporta como se comportou contra o Botafogo, sofrendo o tempo inteiro. Contra o Galo, os jogos também não foram bons. Foi um jogo mais amarrado no Morumbi, o Galo desacelerou o jogo, não é o perfil do... E ainda assim teve a chance do jogo, hein? Exatamente. O Galo é outro perfil em relação ao Botafogo, mas eu acho que o São Paulo precisa que individualmente os jogadores respondam. Lucas, Caleri, começaria o jogo com o Luciano, não começaria com o William Gomes, mesmo entendendo os momentos dos dois, eu acho que é um jogo muito grande, assim, para você preservar... De personalidade. Exatamente. A questão de personalidade. Eu acho que é isso, assim, eu estou falando isso muito mais da maneira lúdica, não estou fazendo uma avaliação tão tática nesse momento, porque eu acho que é isso, o São Paulo, ele vence o Cruzeiro com os jogadores reserva, depois de ter sido eliminado para o Galo, e aí todo mundo, ah, não, esse é o São Paulo, por isso que eu falo, o São Paulo é um time coletivamente bom, mas individualmente os jogadores precisam responder. Entendi o seu ponto, o William Gomes é um garoto que está pedindo passagem. Os jogos que ele decidiu contra o Vitória no Morumbis, contra o Cruzeiro fora... Contra o Atlético não jogou bem. Não eram jogos do tamanho dos de hoje, os quais o Luciano está mais habituado. Eu acho, cara, assim... Jogo sem espaço, principalmente o começo de jogo, acho que taticamente também o que a Ana está falando faz sentido, porque o Luciano vai te dar esse jogo mais aproximado sem tanto risco. O menino vai para o mano a mano, vai para a velocidade, e o menino às vezes você não sabe de onde ir, né? E a minha dúvida em relação aos três zagueiros é porque o Botafogo joga muito com os alas e ele faz com que os meias também joguem aberto. Então, se você vem com uma linha de quatro, você consegue ocupar toda essa faixa de marcação do campo de defesa, e os jogadores que vêm de frente do Botafogo, o Luiz Henrique, ou ele trava por dentro e puxa um pouquinho mais pelo lado esquerdo, mas assim, ele tem sempre dois jogadores desse lado, dois jogadores desse. Se você vem com três zagueiros, você dá muito espaço pelos lados para o Botafogo. E é exatamente a forma como o time quer. Ele quer esse espaço nas pontas. Por isso que eu acho também que a estratégia com uma linha de quatro pode ajudar o São Paulo a marcar melhor, porque o Botafogo, ele ataca sempre com cinco. São os três atacantes e os meias, eles se transformam num atacante também. Então, ele tem sempre cinco jogadores jogando na linha. Se você vai num embate de três, ainda assim é pouco para enfrentar o Botafogo. Eu não daria tanto esse campo com um time tão talentoso como é o caso do Botafogo. Deixa eu mostrar como foi na ida e como a nossa apuração projeta para hoje à noite. Certeza mesmo a gente só vai ter quando a escalação inicial for anunciada. Então, na ida, o São Paulo teve Rafael, Alan Franco, depois Ferraresi, Arboleda, Sabino, Rafinha, depois Wellington Rato, Bobadilha, Luiz Gustavo, Wellington, Lucas, depois Luciano, William Gomes, depois Michel Araújo, Caleri, depois André Silva. E aí, para hoje, a aposta da nossa reportagem é Rafael, Rafinha, Alan Franco, Arboleda, Wellington. Ah, boa. Bobadilha, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Lucas, William Gomes e Caleri. É a aposta para hoje. A gente vai saber quando a escalação for anunciada. Mas a grande expectativa do que o São Paulo vai fazer me parece óbvia. Botafogo tem o melhor futebol hoje do Brasil. Demonstrou isso, inclusive, no Newton Santos. Não tem por que mexer. A única dúvida, aliás, o único nome diferente daquilo que era projetado para o Newton Santos foi o Alex Telles, que as prévias apontavam o Marçal e acabou jogando o Alex Telles, o que não muda o desenho do time. Acho que é na lição do Durival, né? O Alex Telles, não estou sabendo, tá? Acho que sim. É Rato ou Sabino, então, em tese? É. Eu gosto muito do Rato. É difícil abrir mão. Eu não abri a mão dele. É que o Rato te dá bola parada também. Exatamente. Agora, o São Paulo, cara, são debater a Luciano, William Gomes, Rato. O São Paulo tem vivido um problema no ataque. O São Paulo marcou apenas dois gols nos últimos seis jogos que disputou. E hoje ele precisa fazer gol para não ir para os pênaltis, né? Passou em branco em quatro dos seis jogos dessa sequência. O Caleri não faz um gol, presta atenção nisso, hein? Desde o dia 22 de agosto, cara. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Desde o jogo de volta das oitavas da Libertadores contra o Nacional, o Caleri não marca. O Luciano é o artilheiro do time na temporada e a gente não sabe se ele joga hoje. O Lucas não faz um gol desde o dia 24 de julho, o Lucas. Isso, gente. É. Por isso que eu estou falando que individualmente o São Paulo precisa que esses jogadores chamem mais atenção, porque coletivamente o time é organizado, mas precisa que individualmente eles respondam, né? Sim. Então, assim, é um problema, Graff. Os atacantes não estão marcando. É que o São Paulo está passando num momento, eu acho que pela segunda ou terceira vez na temporada, que todos os clubes passam. Um viés de baixo, um momento ruim, mesmo não tendo tantas lesões, ele não tem tanto que o São Paulo, antes a briga do São Paulo era para esvaziar o departamento médico, esvaziou. Os jogadores estão aptos, estão aptos a estarem em campo. Só que, tecnicamente, não vivem um grande momento. Falou do Caleri, aí, mais de um mês sem marcar gols. O Luciano um pouco estável ainda, por isso essa dúvida, o Luciano joga ou não joga. Até o mês passado, o Luciano era intocável no time do São Paulo. O próprio Lucas, ou seja, você chega num momento tão especial da temporada, reta final das Copas, reta final de Campeonato Brasileiro, e você está num viés de baixa, é difícil. Então, aquilo que a Ana falou, o Lino falou, você falou. Precisa de um algo mais, individualmente, coletivamente, o time roda bem, joga bem, tem o seu padrão de jogo, mas alguns jogadores precisam voltar a atuar bem para o São Paulo tentar competir com o Botafogo, porque o Botafogo, fisicamente, tecnicamente, coletivamente, individualmente, está bem acima do São Paulo, nesse momento, né? Desculpa, antes do jogo contra o Galo, eu estava estudando para a partida e me chamou a atenção que o São Paulo finaliza muito pouco, assim, em volume. Copa do Brasil. É, eu estava estudando a temporada, né, antes do jogo contra o Galo, assim. Mas o ano todo é assim, ano, só que ele fazia mais gols, ele aproveitava mais as chances. Ele finalizava menos, mas ele era mais certeiro, e isso foi caindo, assim, me chamou a atenção, porque ele não tem um alto volume, não são 25 finalizações por jogo, 3 grandes defesas do goleiro adversário, o São Paulo não tem que finaliza 10, 12 finalizações por jogo, e com um nível de acertos bem baixo, né? E foi caindo, jogo contra o Fluminense, isso ficou muito claro, no jogo contra o Galo, nos dois mata-mata, principalmente. Vocês esperam um jogo de trocação? Alguém vai jogar mais, de forma mais conservadora? Alguém vai tomar mais a iniciativa? Vai trocar com o Botafogo a treta, hein? É, eu também acho que não é jogo para você trocar, não. Por isso que eu não abandonei a ideia dos três zagueiros do São Paulo, não. Principalmente porque quando você defende, e você tem os três zagueiros, os dois laterais, uma linha de cinco, você mata aquilo que o Botafogo tem de mais rico, né? São os lados, né? Que são os lados do campo, e principalmente os jogadores que cortam para dentro e chutam. Luiz Henrique faz isso, Savarino faz isso, a própria Almada, quando cai pelos lados do campo, ele puxa para dentro e bate, puxa para dentro e bate. Eu temo que o São Paulo, sem saída de bola, se ele prender uma linha de cinco para se defender, que eu acho que é o mais usual, eu faria isso também contra o Botafogo, é ele ficar muito preso, com cinco, entendeu? Mas talvez a ideia seja ficar preso, por que você vai soltar o time para cima do Botafogo? Administra tempo, espaço, tempo, espaço, e vai conquistando, porque o Graffa definiu bem. Existe diferença técnica para o Botafogo hoje, e se o São Paulo se atirar, é pior ainda. O São Paulo vai tentar travar o meio campo do Botafogo com o Elton Rato. Vai ser um trabalho tático muito importante do Rato, se ele jogar, e do William Gomes ali, do Bobadilha ali, o pessoal vai ter um trabalho muito árduo pela frente, para tentar travar o meio campo do Botafogo, e eu acho que o Botafogo vai ter um volume de jogo maior. O Botafogo não muda suas características jogando fora de casa. Foi assim contra o Palmeiras, o Palmeiras na reta final forçou, forçou, conseguiu os gols no final, mas o Botafogo teve um controle do jogo. Naquela reta final dos minutos finais lá, ele perdeu um pouco o controle, mas dificilmente o Botafogo vai deixar o São Paulo com a bola essa noite e vai ficar se defendendo. Se eu estou com linha de quatro, Ana, eu boto o Luciano no time. Ah, é isso, eu também. Aí sim, você ter esse jogador por dentro que o Graffa falou. De movimentação, de finalização de fora da área. E para dividir com o Lucas também, porque só o Lucas ali por dentro ele não está conseguindo, para ter alguém para ajudá-lo também na fase ofensiva do jogo. Eu estava lembrando que os melhores jogos do Botafogo, ou do Brasil no ano, é contra o Palmeiras. No jogo do Campeonato Brasileiro 1x0, o Abel fez uma estratégia bem ousada, porque ele coloca o Rafael Veiga praticamente para fechar o espaço do Marlon Freitas. E dá certo, porque o Botafogo não consegue chegar o tempo inteiro, porque ele tem esse entrosamento do Gregory e do Marlon com a bola longa, com o passe certo, e ele fechou o espaço do Marlon Freitas. No momento que ele conseguiu desconectar da marcação, o Palmeiras, o Marlon Freitas conseguiu encaixar um passe que terminou no gol, na jogada que terminou o gol. Então assim, a estratégia tem que passar, como disse o Graffite, fechar o meio campo. Não é só fechar o meio campo, é acompanhar o Marlon Freitas o tempo inteiro, porque ele é o coração do time, né? Ele é um jogador que, às vezes, ele precisa de uma bola para colocar ou Almada, ou Luiz Henrique numa posição mais próxima da área. Então assim, eu não sei se o São Paulo vai querer abrir mão de um jogador para fazer essa função quase que individual dentro do time, porque o São Paulo precisa fazer gol, né? É por causa das inversões dele, da liberdade. E o Palmeiras fez isso muito bem nos jogos, cara. Mas vai precisar de dois, então. Marlon Freitas, para mim, Marlon Freitas e Savarino, que é de turismo do jogo. Para saber quem vocês consideram favorito para avançar, daqui a pouco quero só registrar que se o São Paulo tem essa história tão rica na Libertadores, um tricampeão da América, um tricampeão mundial, o Botafogo joga hoje para igualar a sua melhor campanha. É só a sexta Libertadores que o Botafogo disputa em toda a sua história. Chegou à semifinal em 63 e 73, tenta igualar hoje. Em 96 para as oitavas, em 14 para a fase de grupos, em 17 foi até as quartas de final. E agora, só o futuro dirá. Favoritômetro na tela do Sport TV, de 0 a 100, Ana Thaís Matos. Quem é o favorito para avançar à semifinal da Libertadores, São Paulo ou Botafogo? Você é que favorita o A, na sua opinião? Olha, é difícil essa análise, porque eu não fico no muro, né? Eu sempre dou o meu palpitinho aqui, mas... Porque o São Paulo, no Morumbi, a Libertadores tem uma aura, né? Tem um molho ali, que a gente sabe. Eu lembro que eu cobri contra o Atlético Nacional, quando o São Paulo joga com o Atlético Nacional, e assim, as coisas se transformaram. Aquele time nem era brilhante, mas era um time muito competente. Agora, o Botafogo é um time maço, né, cara? Assim, joga fora e joga em casa igual, assim. Eu vou colocar 50 a 50. 50 a 50, portanto, sem favoritismo para ninguém. E o senhor ali não tem favorito com o front? Eu acho que o São Paulo precisa jogar, inclusive, com o favoritismo do Botafogo. Todas as entrevistas do São Paulo são de reconhecimento que o time do Botafogo é melhor, que vive melhor a fase, que, enfim, se você não jogar com isso, se o São Paulo não tiver esse respeito, o São Paulo não consegue superar a expectativa. A expectativa é Botafogo 55, São Paulo 45. Na hora, amigo. É uma boa conta também. E eu não sei se isso tem algum peso no jogo de hoje, acho até que não tem, é só uma constatação. O Botafogo se cai hoje, claro que é péssimo, o Botafogo quer ser campeão da América, como todo mundo. Ele é o líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, se cai hoje, acaba a possibilidade de título. Ele vai jogar para ficar no G4, ou seja, o ânimo do São Paulo com uma derrota hoje vai ser outro. A partir de amanhã, o Botafogo... Acho que o impacto no Botafogo é maior. Você acha que é maior, no Botafogo? Eu acho que é maior, porque o... Você acha? Porque o Botafogo... O Botafoguense está na expectativa de conquistar alguma coisa, de conquistar coisas ruins. Mas o Botafogo segue o líder do Brasileiro, dependendo só dele para ser campeão. O São Paulo vai tomar muita porrada, caiu na Copa do Brasil. Não, para qualquer um dos dois. E aí ele vai, como o Palmeiras, ter só... Claro que o Botafogo quer avançar, evidentemente, gente. Claro, o Botafogo quer jogar as duas competições. Mas se ele perde hoje, ele é líder do Campeonato, tendo só o Brasileiro a disputar. Eu acho que o impacto é maior no São Paulo, cara. Vai dar, assim, uma ducha de água fria no São Paulo, cara. Você vai jogar só para o G4, até o fim do ano. O São Paulo começa essa temporada como ele começa... O título da Copa do Brasil na temporada 2024, com a obrigação de ganhar alguma coisa. Ter vencido a Supercopa, ter vencido o Palmeiras. Então, gera uma frustração muito grande. O Botafogo, na minha percepção, quando o Jorge chegou no Botafogo, eu converso com o Tesso, o Tesso deve ter falado para ele, olha, eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro. A Libertadores, o que acontecer, a gente está tranquilo. A partir do momento que ele eliminou o Palmeiras da maneira que foi, o Botafogo começou a ver a Libertadores com outros olhos. O Botafogo e o próprio torcedor. E hoje tem um peso grande ser eliminado, ficar só no Brasileiro. Mas para o São Paulo, a nível de temporada, é um baque muito maior que o Botafogo. Ainda tem muitas chances no Campeonato Brasileiro. Vamos agora, o seu favoritismo? 52-48 para o Botafogo. 52-48. Line Graff opinando que o Botafogo é favorito. O seu cara do favoritômetro aí é de exato. A Ana ficou no 50-50 e a média do programa, portanto, 52-48, um favoritismo alvinegro ligeiro. Vamos agora colorir o estúdio com as cores de galo e fluminense que se enfrentam hoje na Arena MRV. e começo lembrando o jogo da ida. Foi um jogo bem menos. O que é 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 o que Vamos lá.